Quem tá louco, produtor? Vocês pegaram o mal e o martelo, por isso é que comigo eu tomo até torto Quando chego, causo logo o desconforto, não é hipérbole Porque isso aqui é notório, eu matei todos hoje Eu vou suveler, eu tomo os pão ali, eu sou aleatório Vou brilhar, juro, nem quem for com óleo Vida não é dura, você que é muito mole Mendo o pé na estrada, com chuva ou com sol Porque esses anos entramos dispostos pra cantar E pra ensinar como é compositar E em ruas estavam se perguntando Será que o T.Y.C. nunca vai lançar? E eu disse pra não se preocupar Que é bem credível que a vemos de voltar Portanto recebem a revolta Comandante chegou fazer escolta Pensamentos vão sempre fluir Porque percebi que tenho novamente Comedi tantos erros na vida Que não espero cometê-los novamente Quem me dera ouvir um bocado Quando a velha vivia dizendo Estudar não é bom, pode ter estudado Mas o meu troco fez o meu legado Por isso se batem com o meu nome O pego toma e já se mocone E aí, bicho, me desceram tipo iPhone Eu tô na estrada acelerada de novo Motivo é motivar o meu povo Me deste boleia de Toyota Agradeço, mas o Nio de povo Pega a estrada, mas nunca mandare Ninguém vai disparar Sai dali pra nunca atropelare Guiri, guiri, por que eu te avassare Vem na estrada, mas nunca mandare Ninguém vai disparar Sai dali pra nunca atropelare Guiri, guiri, por que eu te avassare Vem na estrada, eu tô a se tirare Aqui, ninguém vai me parare Quem tentar, entendi, vou emparar Conosco, não tenta tentar Se não sabe, vou te explicar Nossa evolução na banda Fico dispensado em que fui, não te paro Azar, o drip, toca em toda a banda Isso é porque enquanto eu estou atuar Você fica parado, está atuar Os ouvintes sempre foram tudo E obrigado pelo contributo Prometo nunca faltar conteúdo Não mando bife, peixe miúdo Pra mim sempre será um peixe miúdo Loide, fichei no paraíso Tá na casa sem milha paraíso É o noção que nada é para sempre Para sempre viver da mesma forma E por isso o gajo me conforma Todos sabem quem comanda a zona Até a mais gostosa já sabe Que me alegro, gostam da bicuda Não fala do que não conheces Não que diga se nunca te fez Pé na estrada, mas não tá madare Ninguém vai nos parare Sai dali pra nunca atropelare Guiri, guiri, por conta bazare Pé na estrada, mas não tá madare Ninguém vai nos parare Sai dali pra nunca atropelare Guiri, guiri, por conta bazare Quica, 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 louca, produtora